Música Abaixa, pega a panela, levanta, abre o armário, vai até a última gaveta, se abaixa de novo e isso custou caro pra Genesi, ele trabalha numa lanchonete, tem uma rotina da pesada. Pois é, e foi aqui onde tudo começou. O Genesi ama cozinha, mas só que isso aqui acabou com a coluna dele, né Genesi? São várias atividades que você desempenha aqui, uma delas é ficar em pé o tempo inteiro aqui, né? Sim, foi daí que começou tudo, né? Que veio uma queimadura, doía, só que eu não me incomodava até quando eu fui abaixar, de qualquer jeito, aí travou a minha coluna. Ele descobriu que a causa das dores era a osteofitose, ou melhor, o bico de papagaio, que é uma má formação óssea devido à sobrecarga na coluna. E para salvar o emprego, a carreira e a saúde, Genesi não teve escolha. É, você viu aí o Genesi fazendo um monte de coisa errada, aí olha só o que aconteceu. Ele veio parar aqui na sala de fisioterapia, né Genesi? Quanto tempo que você faz esse tratamento? Já cinco anos. Cinco anos, e melhorou? Melhorou? Como é que você se sente agora? Bem melhor. Mas aí você trabalha o quê? Sua postura? Trabalhei minha postura, a forma de pegar, a forma de me abaixar, a forma de pegar peso no Genesi. E quem salvou a vida, ou melhor, a coluna dele, foi o fisioterapeuta, que ensinou direitinho as posturas corretas. Se inclina para pegar um objeto no chão, inclina errado, onde tem sobrecarga na lombar, o que a gente aprende? A gente separa a base e se abaixa apoiando com a mão do joelho. Então vai. Então você consegue manter uma coluna mais reta para poder evitar uma sobrecarga. Outra coisa é a distância que você fica do seu objeto. No caso dele, fogão, mesa, bancada. Se você fica distante e se inclina para frente, esse espaço gera aquela sensação de queimação, desconforto, aquela dor que você não encontra a posição para encontrar bem-estar. Então o que você faz? Se aproxima do objeto, se der, não for um fogão no caso, se encoste. Que aí o apoio te dá suporte posterior. Então, para acabar com as dores, é só ficar de olho na postura e, é claro, fazer tratamento. Quando o bico de papagaio encosta no nervo ou comprime o nervo, aí o cérebro vai perceber a dor da compressão e informar isso no local. O que é o tratamento? Descomprimir. Manipular a coluna, liberar o nervo e flexibilizar os músculos profundos que estabilizam a coluna. Faço o presentivo e nunca mais eu tive a crise. O negócio agora é você trabalhar, fazer o que você gosta de fazer, o que mais gosta, sem dores. Sem dores.